Depois que eu acendei de novo Além de rapar na borda É que eu procurei um posto naquela cidadezinha, mas não achei Pronta com a pula estilha Não sei Acho que está perto lá Não sei se que está perto lá Não sei se que está perto lá É mas veste Não sei se que está perto lá Érelée no urbino Tchau, tchau. Tchau. Olha, a pedra ali, a natureza está querendo desmoronar elas, olha. Tchau. Tchau, tchau. Passando por Itaubim. Tchau. Olha que baixada. Essa baixada aqui é meio vindo aqui na Bahia. Tchau, tchau. 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 Tem um posto de viajão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL